Que somos nós pra entender o coração Talvez um dia eu entenda porque não entendo É como olhar o céu e enxergar além do sol É como me enxergar por dentro desse olhar Que conquistou cada espaço do meu coração Que bagunçou meus sentidos dominando a razão É amor, só amor, o que eu sinto por você Meu amor, seu amor, é o que me faz viver São coisas pra viver e não pra explicar Se entregue meu amor em me amar Quem somos nós pra entender o coração Talvez um dia eu entenda porque não entendo É como olhar o céu e enxergar além do sol É como me enxergar por dentro desse olhar Que conquistou cada espaço do meu coração Que bagunçou meus sentidos Sou minha razão É amor, só amor, o que eu sinto por você Meu amor, seu amor, é o que me faz viver São coisas pra viver e não pra explicar Se entregue meu amor, vem me amar É amor, só amor, o que eu sinto por você Meu amor, seu amor, é o que me faz viver São coisas pra viver e não pra explicar Se entregue meu amor, vem me amar Vem me amar Obrigado Obrigado